Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores que nos ouvem através da TV Alep, queremos primeiro, senhor presidente, parabenizar o deputado Renato Antunes pelo belíssimo discurso que ele trouxe, pelo seu pedido, deputado Renato. Quero dizer à vossa excelência que conte com o nosso apoio aqui nessa casa. Realmente, Embura é um bairro populoso e precisa, sim, de uma escola técnica, até porque o grande desemprego do nosso Estado passa, sim, por pessoas que precisam de qualificação, deputado Juntécio. E nós temos aqui que dar apoio, realmente, ao projeto, à solicitação do entendimento do deputado Renato Antunes. Senhor presidente, mas o que me traz também à tribuna da Alep nessa tarde é deixar registrado o que fizemos ontem, uma visita, junto com o deputado Eduardo da Fonte, ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E nessa visita fomos recebidos no local, pela diretora do hospital, o doutor Isabel Avelar, do chefe de serviço de cirurgia, Emmanuel Dias e o doutor cirurgião Belmiro Vasconcelo e o doutor César Vasconcelo. Fomos bem recebidos naquele hospital ontem. E dizer também que a nossa reunião foi marcada por importante diálogo sobre o avanço e melhoria no serviço de saúde ofertado pelo hospital, com a aquisição através de uma emenda parlamentar, senhor presidente. Quando fizemos a visita ontem e a semana passada em outros hospitais, não fazemos visita só para analisar a questão do andamento da área da saúde, mas trazemos também recursos aos hospitais. Ontem foi destinada uma emenda parlamentar para comprar o novo acelerador linear para aquele hospital. com a outra demanda, senhor presidente, da instituição, é sobre o terreno que pertence ao hospital. O terreno pertence à Santa Casa de Misericórdia. E nós fomos ali pedidos pelos doutores, diretores, que marcassem uma reunião com o governo do Estado para que a situação do terreno fosse resolvida a um custo mensal para o Estado e também uma dificuldade para o hospital receber emendas parlamentares, porque a documentação não está legal, por questão do terreno também não pertencer ao hospital. O Hospital Universitário Oswaldo Cruz, senhor presidente, completa 139 anos e é referência no Estado de Pernambuco. Oferece serviços médicos em várias áreas, como oncologia, dematologia, cirurgia geral, clínica cardiológica, doenças infecciosas, medicina preventiva, odontologia, entre outras. Desempenha um papel vital como hospital, escola, como programa de residência, mestrado e doutorado em diversas especialidades. Diariamente atende cerca de mil pacientes no ambulatório e realiza aproximadamente 700 cirurgias por mês. Então, quero deixar registrado aqui que nós vamos nos empenhar na questão de resolver a situação documental daquele terreno que hoje pertence à Santa Casa de Misericórdia. E regularizando, eu faço aqui um apelo ao governo do Estado para que possa nos ajudar a resolver essa situação e aquele hospital possa receber as emendas federais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.